É bom deixar claro que a PGR bolsonarista está tentando blindar os parlamentares bolsonaristas, mas os indícios a respeito dos demais envolvidos, alguns blogueiros de crachá, e aí as pessoas falam, youtubers, né? Eu estou incluindo os youtubers entre os blogueiros de crachá. Eles são muito fortes e, obviamente, essa investigação tem de continuar. E, aliás, é próprio do bolsonarismo também, quando a barra fica muito suja para qualquer ativista, ele acaba, para se salvar, para salvar a família, para salvar os filhos, para salvar os parlamentares mais próximos dos filhos, eles deixam os ativistas fritando, já deviam saber disso há muito tempo. Então, há um limite ali para aquilo que eles conseguem salvar e a prioridade na salvação, vai nessa ordem, né? De cima para baixo. Então, a tendência é que as investigações continuem, em primeira instância, a respeito dos blogueiros de crachá e sua turma. E é bom que continue. Tem de continuar. O relatório da PF é muito forte. O relatório da PF confirma vários elementos da minha reportagem de 11 de outubro de 2019, dos blogueiros de crachá, aprofunda, detalha, mostra ali o caminho do dinheiro, possíveis caminhos do dinheiro. E isso precisa ser devidamente esclarecido. O uso de recursos públicos para financiar a propaganda bolsonarista. Isso é necessário que haja transparência em todos esses sentidos, em todas essas linhas, em todas essas frentes de investigação. Agora, o Bolsonaro conta com a turma do Augusto Aras para blindar o bolsonarismo como um todo, que inclui a sua máquina de propaganda. Assim como ele conta com o Augusto Aras para engavetar qualquer pedido que parta da CPI da Covid. Assim como ele conta com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para engavetar qualquer pedido também que parta da CPI da Covid. E esse é o problema de o chefe do Poder Executivo instrumentalizar órgãos de Estado ou ter ali um sujeito com quem ele faz um toma-lá-da-cá profundo na presidência de casa legislativa. Porque não depende para essas pessoas a sujeira que está sendo incluída ali nos casos e nos processos. Depende daquilo que os políticos chamam de fidelidade, lealdade, na verdade. E que está longe de ser a lealdade no sentido virtuoso. É apenas aquela aliança mais rasteira da política pelos motivos mais vexaminosos. Então, eu torço para que essas investigações avancem e venha a público aí todo o esclarecimento, toda a transparência a respeito de todas as verbas que são utilizadas, sobre todos os esquemas de financiamento, tudo aquilo que sempre ocultaram. Eu mostrei uma boa parte, mostrei aqueles que recebiam em gabinete, mostrei aqueles que têm portais que empregam, entre aspas, militantes de gabinete. Quer dizer, o sujeito está atuando no portal de um blogueiro de crachá, mas está sendo remunerado num gabinete bolsonarista. Supostamente, o sujeito é pago para fazer o trabalho de assessoria legislativa, mas o trabalho, entre aspas, que está sendo feito é a militância virtual para atacar adversário, para atacar jornalista independente como eu, para atacar rivais políticos e para exaltar, para enaltecer os chefes, os titulares dos gabinetes e, obviamente, o líder máximo daquele grupo político, daquele movimento. Então, essas coisas precisam ser devidamente esclarecidas e mais, as casas legislativas deveriam rever as regras a respeito de assessores parlamentares, isso em todas as esferas, desde a Câmara Municipal, aqui do Rio de Janeiro, onde o vereador Carlos Bolsonaro é investigado também, por uso de funcionário suspeito de ser fantasma, etc., até as casas legislativas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. É uma avacalhação geral. Eles têm direito a dezenas de assessores. E o sujeito, em vez de estar fazendo um trabalho legislativo, às vezes ele está gerindo, administrando uma conta anônima ainda. Anônima. Eu mostrei aqui os dados nos dias anteriores. Quem perdeu pode ver no YouTube Rádio Bande News FM. Tem as reportagens aí, são mais de mil acessos em contas de gabinetes. São contas que foram derrubadas pelo Facebook, usando elementos da minha reportagem, inclusive, que mostraram que eram contas inautênticas, contas anônimas, sendo geridas, sendo administradas, por pessoas que estão sendo remuneradas com dinheiro público. Dinheiro dos pagadores de impostos, inclusive daqueles que não votaram nesse grupo político. Então, isso precisa começar a ser configurado como desvio. Por que não, peculato? É preciso que haja essa compreensão a respeito de esquemas de desvio de dinheiro público, de finalidade daquele dinheiro. Então, que bom vai ser se a investigação trouxer todos os elementos à tona.